Os próximos capítulos da novela Vai na Fé, que está na sua reta final, Theo confessa todos os seus crimes para Rafa, mas nem imagina que o filho está gravando tudo para te botar na cadeia. Rafa implica com o pai e diz, Pai, eu sei os crimes que você cometeu, confessa. Ele diz, confesso, filho, eu confesso que eu abusei da Solange, eu confesso que eu abusei de todas as mulheres que estão me acusando, eu confesso que eu vim de drogas, eu confesso todos os meus crimes. Depois, Rafa vai até o juiz e mostra todas as provas contra Theo e o juiz toma a providência. Crara fica na dúvida e pergunta para o filho se ele é gay. Tudo poderá acontecer quando Crara começa a desconfiar de Rafael. Ela percebe o jeito que ele anda e se lembra dos momentos de criança que ele brincava de boneca. Ela fica muito na dúvida e pergunta para o rapaz. Ela chama ele para conversar e diz, Rafael, eu te chamei para conversar porque eu só sou a mãe. E quando você era pequeno, você sempre gostava de brincar de boneca. Sempre eu ia com você no mercado, no mercado que vende brinquedos. E de vez que você pegava um carro, você pegava uma boneca. Você chamava ela de minha filha. E eu deixava você brincar. O Theo, ele ficava orguloso. Até uma vez ele queimou a boneca dizendo que você era homem, que você não poderia brincar de boneca. Mas eu me acostumei, sabe, vendo você brincar de boneca. Então eu pegava as bonecas escondidas, guardava em uma gaveta minha, que é secreta, que o Theo não pegava naquela época. Então eu pegava essas bonecas e guardava em uma gaveta, que tem chave. E quando o Theo saía, eu botava você para brincar com as suas bonecas. Porque você se sentia muito feliz. Então eu queria te perguntar, filho, se você é gay. Porque eu não sou preconceituosa. Se eu fosse, jamais eu ia deixar você brincar de boneca. Naquela idade, sabe? Então eu quis te fazer essa pergunta porque é muito importante. É muito importante saber sobre você. Rafael diz... Eu não me lembro que eu brincava de boneca, mãe. Afinal, eu era muito novo. Mas... Eu não sou gay. Claro diz... Você pode se desabafar comigo. Olha pra mim. Eu sou a sua mãe. Eu sempre vou estar aqui pra você, meu filho. Eu sempre vou ser a sua mãe. Rafael diz... Eu também, mãe. Eu também. Sempre vou ser seu filho. Essa história é um pouco delicada pra falar com a senhora. Mas eu posso afirmar que... Eu já senti desejos por mulheres. Então eu acho que eu não sou gay. Se eu brinquei de boneca naquela época... Eu não sei o motivo. Eu não sei se é porque eu preferi a boneca ou não. Mas não é porque eu brinquei de boneca... Que eu sou gay. Porque... Às vezes... O preconceito é tão forte... Com a pessoa que... Vê um menino brincando de boneca... Já acha que ele é gay. Mas eu... Eu nunca fiquei... Por homem. Então... Eu tenho certeza que... O meu desejo é por mulher. Mas se algum dia eu sentir... A senhora pode ter certeza... Que eu não vou te esconder. Eu não sou gay, mãe. Pronto. Clara diz... O sentimento de mãe não falha, filha. Sabe? Você pode até ter contatinho de mulheres... Como eu já vi uma vez... Você conversando com a menina... Ela mostrando o negócio pra você... E você mostrando pra ela... Desculpa. Eu vi sem querer. Não fique bravo. Rafael diz... Não era pra senhora ter visto. Não era pra senhora ter... Olhado no celular. Clara diz... Eu fico curiosa, filho. Eu sei que é... Que é caça de privada. Mas eu fico curiosa... Pra saber o que você tá conversando no celular. Se você tá se mexendo com gente errada. Se você tá com um traficante. Se você tá com uma maconheira. Entendeu? Eu sou a sua mãe. Eu me preocupo com você. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu não vou olhar mais o seu celular. Não vou olhar mais as suas conversas íntimas. Eu vou respeitar. Mas... Uma coisa é certa, filha. Filho. Você é quem? Eu sinto isso dentro de mim. Rafael fala... A senhora tá me deixando com dor de cabeça, mãe. A senhora é chata. Insuportável. Clara diz... Você acha isso de mim? Eu me preocupo com você. Quando seu pai não se preocupa. Não senta com você pra conversar sobre o seu lado pessoal. E eu que sou chata. Eu sou chata porque... Eu sei a verdade sobre você. Me deixa o celular aqui. Rafael fala... Não, mãe. Clara diz... Se você não me der, por que tá me escondendo alguma coisa? A mulher pega o celular do filho... Vê uma imagem e diz... Esse menino... Quem é ele? Quem é o Yuri? Quem é esse Yuri, filho? Quem é o Yuri que você tanto conversava? Me diga... Agora. Quem é esse Yuri, assim... Por um ano movie... O que você tá assistindo? Quem ele é esse Yuri. Ele... Quem, ele sabe ele? Ele mesmo. Quem é esse Yuri? Ele mesmo Skype Ela fala assim... o tremendousuit... Li...